Johnny tem a carteira de vacinação sempre em mãos, mas se por acaso esquecer e precisar comprovar que tomou alguma imunização, pode recorrer ao aplicativo DigiSus Ele é bem prático e preciso, por exemplo, quando eu preciso levantar algumas informações da vacina, que eu tomo, que eu já tomei, isso me deixa mais informado A ferramenta digital está disponível nas lojas virtuais e oferece ao usuário do Sistema Único de Saúde serviços que vão desde o cartão vacinal até o acompanhamento de consultas médicas Você fazer o cadastro no aplicativo, ter disponível o seu cartão SUS através dele, de ter todas as informações referentes a vacinas que tem disponível de acordo com a faixa etária e também as que foram administradas Todo medicamento dispensado pelo SUS fica registrado no aplicativo e também o principal ganho é a questão das consultas Que na questão das consultas as pessoas marcam na unidade uma consulta especializada e ficavam aguardando aquele retorno via telefone para avisar que a consulta estava agendada Agora ela vai estar disponível já no aplicativo dela Em Belém, a SES me informa que mais da metade das 29 unidades básicas de saúde e 10 casas especializadas já estão integradas ao sistema A meta é que toda a rede possa estar interligada ao aplicativo até o fim do ano O sucesso da ferramenta depende agora da popularização entre os usuários Você faz o cadastro através do seu CPF e alguns dados que ele confirma seu E toda a população que utiliza o serviço do SUS é interessante ter Por esse retorno que vai ter e essas informações disponíveis já de uma maneira informatizada na palma da sua mão